Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futchman do canal Planta Orquídea Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bom, agora eu vou ensinar aqui para vocês galera, como é que a gente faz muda de ervas e temperos, condimentos, através do método da estaquia. E por que eu estou ensinando isso? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para encontrar essas mudas prontas por perto, ou não queremos fazer de semente, ou não conseguimos. E também é uma maneira da gente aproveitar aqueles vasos, aquelas plantas antigas que a gente tem no nosso canteiro, no nosso vaso, que já estão ficando minguadas e que estão querendo morrer, por estarem muito antigas e já não terem mais como crescer lá. E isso é normal, essas ervas não duram a vida toda, então de tempos em tempos a gente precisa estar fazendo um replante. E essa maneira aqui é uma maneira muito fácil e muito prática da gente estar aproveitando e renovando a nossa horta. Vejam aqui, por exemplo, esse aqui é um pé velho de manjericão, já deve ter quase um ano, já está bem antigo, com pouca força. E uma maneira da gente renovar é fazendo muda dele através da estaquia. E com um pé desse eu posso estar fazendo várias mudas, pessoal. Por exemplo, vejam aqui, aqui já são algumas estacas prontas para o plantio dessas plantas antigas. E é muito simples, não precisamos colocar enraizador, nenhum produto especial, nada sofisticado. Simplesmente é cortar a estaca, ela pega do tamanho que você quiser e enfiar na terra, direto no local definitivo ou num recipiente para depois a gente plantar. Pois bem, chega de conversa e vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês como é que corta essa estaca. Pronto, pessoal, vamos agora aprender como é que a gente tira a estaca, as mudas aqui das nossas plantas antigas. Vou fazer aqui com manjericão, mas poderia ser uma hortelã, um orégano, uma menta, um alecrim e outro tipo de erva. Geralmente a maior parte delas enraiza muito fácil, sem nenhum tratamento especial. Como eu estou aqui com uma mão só, então fica um pouco trabalhoso. Mas, vamos lá. Eu preciso escolher o tipo de galho que esteja o mais vigoroso, que tenha folhas e o mais reto possível. Então aqui eu vou cortar, por exemplo, esse aqui, esses dois. Vejam aqui, cortei esse galho aqui. Ele está muito bom para o plantio. O próximo passo é eu cortar fora essa inflorescência aqui, essas flores. Por quê? Elas só tiram força da planta. Fiz isso. O próximo passo aqui agora é eu tirar aqui as folhas da base onde ela vai ficar enterrada. Mais ou menos um terço dela a gente vai enterrar no substrato. Que vai ser aqui a mistura de terra, que eu vou colocar nesses saquinhos. Então, pessoal, está aqui. Eu já tirei a inflorescência dessa estaca. Isso aqui eu posso limpar ela mais, posso tirar esse galhozinho mais velho aqui, sem problema nenhum. Se eu estivesse com as duas mãos, eu já teria cortado com a tesoura. Mas, como eu estou com uma mão só, eu tenho que me virar aqui. Esse é o problema de fazer a coisa improvisado. Mas é isso aqui, pessoal. Então, essa aqui eu fiz só para mostrar. Então, basicamente a gente prepara a estaca dessa maneira. Tiramos flor, se tiver, tiramos a folha das bases que a gente vai enterrar, em torno de um terço dela, a gente vai enterrar na terra. E é isso aqui. Está pronta a nossa estaca. Qual o tamanho que a gente precisa fazer? Podemos fazê-la com 5 centímetros, com 10 centímetros. Pode ser um broto mais novo, pode ser uma parte mais velha da planta. Em geral, essas ervas, esses temperos, eles enraizam com muita facilidade. Enfim, então agora, essa aqui eu peguei como exemplo, mas eu já tinha preparado essas aqui para a gente ver. Vocês podem ver, foram estacas bem pequenininhas para poder ter um rendimento melhor. Então, como eu estava falando, eu já deixei essas aqui prontas. Foram estacas menores que eu já vou fazer esse plantio. Já estão prontas para o plantio. Fiz menores para poder aumentar o rendimento dos cortes. Então, agora vamos ao plantio propriamente dito. Eu tenho aqui vários tipos de planta. Dois tipos de manjericão, menta, tem orégano, tem alecrim, tem tomilho e tem várias coisas. Então, como é que a gente faz esse plantio, pessoal? É muito simples. É só pegar e a estaca já limpa e preparada. Enfim, mais ou menos um terço dela para dentro da terra. Dou uma apertadinha e está pronto. Pego aqui, faço a mesma coisa e está pronto. Mais uma para vocês verem. Lembrando que a gente não pode colocar ela invertida. Tem que botar na posição certa, senão ela não enraíza. E está aqui. Então, eu vou continuar fazendo um plantio dessas aqui e já volto para terminar esse vídeo, pessoal. Aguentem aí. Pronto, pessoal. Está tudo plantadinho aqui. E, depois disso, eu vou regar bem essas estacas, essas mudas. E elas vão ficar em um ambiente sombreado durante 10, estourando 15 dias. É o tempo suficiente para elas já estarem enraizando. Depois desse tempo, a gente já pode passá-las para o sol pleno. Lembrete importante. Sempre mantenha a umidade. Ou seja, regar praticamente todo dia, manter na terra úmida, mas nunca encharcada e nunca deixar secar. Pois elas são muito sensíveis à desidratação e o encharcamento pode apodrecer a estaca. Então, é isso, gente. E com isso, a gente renova a nossa horta. Certo? Espero que tenham gostado. E, se sim, deem um joinha no vídeo. E, até a próxima, pessoal, com mais dicas de cultivo de plantas em geral. Valeu! Fui! E aí E aí E aí Obrigado.